O que é o Senhor? Hoje estamos aqui no Barraco, Barraco, Bar e Restaurante E hoje, Fabiano, nós temos três convidados para o programa, né? E aí iremos sequenciar ao longo das semanas Nessa primeira semana a gente vai bater um papo com o Fernando Timóteo Para a gente cantar um pouco, lembrar as músicas do Aguinaldo Timóteo, na voz de Fernando Timóteo O Daniel Bueno vai vir na outra semana e nós vamos aportar aqui no Barraco, Bar e Restaurante Bater um papo com o Nenê, que é o proprietário aqui do Barraco, Bar e Restaurante Tudo bem, Nenê? Tudo joia Tudo tranquilo? Tranquilo Olha só, quando a gente vem para o Barraco, a gente sempre é bem recebido O que é que o Barraco tem para oferecer? Tem churrasco, também tem comida japonesa, além dessa cachaçaria aqui, né Nenê? É verdade Churrasco? A parte tem uma costeira no bafo, a picanha, maminha, frangozinho desossado Tudo que é qualidade de carne? É, toda qualidade E tem também que funciona o restaurante japonês, né Nenê? Está funcionando uma comida japonesa agora No primeiro andar É, no primeiro andar E da melhor qualidade, nas melhores especialidades Com certeza O Barraco funciona o que? Todo dia? De domingo a domingo? Começa de 11 horas até o último cliente De domingo a domingo De domingo a domingo, é janeiro a janeiro, que nem água de coco, né? É Então, Nenê, obrigado aí por você ter aberto aqui o bar para a gente, está certo? E nós vamos bater um papo com os amigos aqui, está bom? Fica à vontade E a gente quer abraçar a recepção aqui das amigas, aqui dos amigos A Neuza, lá na cozinha, que é responsável por toda a comida Os garçons aqui, todo mundo muito simpático com a gente E o Nenê, claro, também o proprietário Fernando Timóteo, com a gente aqui, tudo bem, Fernando? Tudo bom, é um prazer estar mais uma vez no Sena Livre, né? E no restaurante, tão bonito, né? A gente mostrando o trabalho da gente É, é um prazer Ô Diego, está tudo bem, Diego? Tudo bem, tudo bem Tranquilo? Bom, então o Diego é o filho do Fernando, né? O Diego é o mestre aí no violão, o Fernando também Fernando, vamos falar um pouquinho da sua história Eu tenho aqui os dois CDs seus, que você trouxe Aí tem Fernando, Timóteo tentando te ver, né? Esse CD aqui Fernando, há quanto tempo você decidiu assim cantar? E, de certa forma, existe identificação Você com o Aguinaldo Timóteo, né? Até o Timóteo estava no nome Inclusive, Aldo, eu comecei cantando música de Evaldo Braga, né? Isso na década de 70 ainda Quando o Evaldo estava no auge E, mais ou menos, em 89, por aí Eu estava fazendo Tocando em Santa Cruz, Caparibe E um grupo de pessoas, né? Mostrou que Me chamou e disse Olha, a gente só sai daqui Vem toda noite aqui que você está A gente só sai quando você canta as músicas de Timóteo Aí você botou Timóteo no repertório? Até o momento eu não tinha percebido ainda Depois que eu cheguei aqui em Recife Tocando por aqui Aí me deram o nome de Timóteo E a gente está com ele Ficou? Ficou, está por aí, né? Bom, vamos fazer então a música conhecida do Timóteo? Pode ser? Vamos fazer Se eu demoro Mas aqui eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só me voltar O depressa elevo o meu amor nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até só em pensar E esse canto Só seu nome quero gritar Mas se eu grito Todo mundo De repente vai saber Que eu morro de saudade E de amor Por você Ai, que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande Bem maior Do que meu próprio grito Mas só vou No bem baixinho Eu não conto Pra ninguém Pra ninguém Sem saber Seu nome Eu grito Só Meu Bem Então, Fernando Essa música aí É meu grito Essa música é de Roberto Carlos Roberto Carlos Ele fez e passou Em 1968 De Matimoto Além dessa Tem outras músicas Tem Os Brutos Também Amo Que é de Roberto Fernando, qual é o telefone Para quem quiser Entrar em contato com você Para fazer shows Eventos É o 99550835 99550835 É um show Meia hora, 40 minutos A pessoa que diz Geralmente eu pergunto Qual o tempo Para preparar um repertório Em cima disso É Você é um artista Que pergunta Como é que a pessoa quer Que o cliente quer ouvir O que quer ouvir Deixar ele bem satisfeito As pessoas satisfeitas E lembrando Uma coisa Não canta só Timóteo Timóteo é uma parte do show Quer dizer Aquela coisa Que identifica mais Mas faz anos 60 Faz forró milkshake musical Certeza Forró Maravilha Perfeito Fernando Mais uma vez Muito grato Muito obrigado De vez em quando Eu venho aqui No Sena Livre Que eu sou funcionário Do Sena Livre Do grupo O conglomerado Dos empresas Que formam aí Dentro do qual Sena Livre E o Fabiano De vez em quando Determina pra gente Queria que você cantasse Mais uma Pode ser Claro Claro Prazer Vamos lá então Então vamos lá Com o Fernando Timóteo Semana que vem A gente vai voltar Fabiano Aqui no barraco ainda Só que o nosso convidado Será o Daniel Bueno Ok Que vai cantar Pra gente também Tchau Sonhar contigo Porto na vida Sonhar contigo O meu amor Minha querida Viver pensando Em Ti somente Viver Te amando Ser só Teu Eternamente Este é o meu maior desejo Tomar Tuas mãos Cala Tua voz Num novo beijo E ter de sempre Vem junto a mim Viver De amando Ser só Teu Até o fim Pois é Fernando Um grande abraço pra você Obrigado por mais Essa parte que se passou Aqui no nosso Sena Livre Um grande abraço Ao Nenê E todo o pessoal aí Do barraco Continue com a gente O Sena Livre Volta daqui a pouquinho Com o Geraldinho Lins Não saia daí A gente volta daqui a pouquinho Aqui pela sua TV Universitária Tchau Tchau